Vocês vão falar junto comigo? O que? Oi, minhas princesas! Oi, minhas princesas! Oi, minhas princesas! Tudo bem, hoje eu vim com as minhas duas melhores amigas de novo aqui no canal Sei que vocês não aguentam Nossa, eu não quero vídeo com elas, meu Deus do céu! Brincadeira, gente, vocês sempre pedem vídeo com pessoas diferentes Elas não são diferentes, mas elas são... Valeu! Eu tô com cabelo diferente, vocês não mataram, eu vou falar Pode passar por isso aqui? Nossa, vou! Nossa! Então hoje o tema é um tema muito polêmico Todo mundo já passou na vida, vai passar Ela tinha que fazer essa piada, né? Ela tinha que fazer Então, pra quem não conhece, daqui é linguinha Que eu acho que vocês já conhecem A gente quer comer no snap, então essa daqui é a ester Crote E fazer essa piadinha? Não, essa é a minha atual Então, hoje a gente veio falar sobre o nosso primeiro beijo É uma coisa assim que todo mundo vai passar na vida Já passou, não é legal Muito agradável Vai contar as nossas experiências E também no final a gente vai conversar um pouquinho com vocês Então, alguém quer começar a se manifestar? Ah, eu adoro a do blog Então, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro beijo Eu lembro de dois, só que eu não sei qual foi o primeiro Eu vou falar dos dois O primeiro foi, que eu lembro Foi na coluna de férias da minha avó Ela tá aqui no quarto da frente Ela vai ouvir essa história e vai ficar bem puta comigo E assim, é uma coluna de férias que a gente vai lá da minha avó E são vários prédios e casas A minha família tava num prédio no térreo E eu fiquei com o moleque aonde? Atrás do prédio A minha avó tava na janela onde a minha família inteira tava Tipo assim, super inteligente E aí era um menino que a gente ficava se paquerando E tal, lá na sala de jogos Pimbolinha Era uma coisa toda romana Primeiro crush da vida dela Eu só nem lembro o nome dele Faz tempo, eu acho que eu perdi o bebê com... Na sexta série, aquelas, né? Quando você vai perder o bebê Vai só você e o seu encontro Vai toda a sua turma lá Então é uma coisa meio constrangedora Acho que é isso que te deixa mais par pra você Perder o seu bebê Porque sempre vai ter gente Agora eu não sei porque as coisas são mais evoluídas A gente sai e tal Mas antigamente era escola Todo mundo Perder o bebê na escola, né? Nossa, na escola todo mundo vai É escola, é o lugar do beijo Gente, depois vocês vão saber Depois da minha história vocês vão saber E aí foi isso Foi todo mundo lá que era criança Que tava lá na férias Lá pra trás do prédio A família tava no prédio Onde eu tava beijando Mas ficou coisinho Depois de um tempo Eu reencontrei ele de novo Na mesma colônia de férias Só que aí a gente se falou normal Nem tinha um pra o que tinha acontecido Eu era criança, né, gente? E aí o outro Que eu não sei qual que foi Não sei qual que foi Primeiro Foi na sala de aula Gente, a gente sabe Nessa hora de beijar uma sala de aula Era a famosa Brincadeira, verdade e desafio Então, tipo Toda brincadeira, verdade e desafio Que eu brincava com na infância O desafio era sempre beijar alguém Então, tipo E aí foi aí que aconteceu Eu optei por desafio Não lembro porquê Eu tava dentro da sala de aula Tinha professora na sala de aula Eu lembro que foi aí que eu tomei Uma primeira advertência Que os Fifi Falaram com a professora Então, tipo A gente sentou lá no fundão A gente agachou Deu uns beijinhos E tal Foi péssimo Gente, é muito ruim Sério É uma coisa tipo E quando bate os dentes? E aí falaram A professora pegou no flagra A advertência Minha avó foi na escola E ficou sabendo Foi uma coisa meio constrangedora Mas foi um desses dois E não foi bom, gente É horrível Primeiro beijo Eu vou deixando bem avisado pra vocês Não existe aquela coisa Ai, gente Príncipe encantado Ai, nossa Conto de fadas Ai, vai te ver purpurina Quando vocês viram É, não Agora quem vai? Sinto O meu foi péssimo, gente Porque eu tinha 9 anos de idade Pervertida Gente, com 9 Olha ela Eu não sabia o que era, né? Ah, não Não, gente Eu não sabia Ela era 9 anos de idade É, dos vídeos Primeiro beijo Eu tava brincando Acho que era casinha Ah, claro Daí, aconteceu Por aí que começa Minha casa Minha mãe não viu Foi no quarto do meu irmão Tá, mas fala como é que foi Daí a gente tava brincando Quem era o menino? Eu não lembro o nome dele Gente, ele era meu filho Lá do... Acho que meu irmão Sei lá Acho que nem meu irmão lembra isso Será que não, né? Daí, a gente tava brincando E ele era meu marido E a gente se beijou Como que foi? Você estava em pé A gente tava deitado A gente deu cada vez Ficando mais assustada A gente era uma inocente Ele tinha quantos anos? Ele era... Acho que tinha 8 anos Depois A amiga, depois você vai me contar Essa história e detalhes Eu já contei pra vocês Eu não lembro disso não Gente, eu já falei Ela ficou maníaca de 9 anos Daí, depois dos 9 anos Foi com 13 Que foi meu primeiro namorado Dos 9 já foi pro 13 Então fala do 13 Ela ficou 9, 10 Então, 13 eu não lembro A primeira vez Porque eu fui com meu namorado Primeiro namorado É isso É, falaram mesmo Legal Achei as pessoas certas Por isso Vamos lá pra Estéfa Minha primeira vez foi com meu primo Minha primeira vez de beijo, tá gente? Beijo, é Meu primeiro beijo foi com meu primo Não, mas não é tipo de criança A minha avó tinha uma melhor amiga E elas moravam tipo do lado A amiga da minha avó tinha um sobrinho Né, sei lá E aí a gente brincava Eu, ele, meus tios, meus primos Aí a gente tava brincando Na garagem de casa Aí tinha tipo um quartinho Sabe como é tipo banheiro de garagem? Só que não é banheiro É tipo um quartinho Que tinha lá tipo uma bagunça É, a gente entrou Lá a gente tava brincando de esconde-esconde Aí ele veio pra cima de mim E eu fiquei tipo Oi, oi, tudo bom? Aí ele pegou e me beijou E eu beijei também Mas eu nem sabia Assim, ó Uma cota Tipo, a boca de serinho É, tipo assim, ó E nem chegou a ter língua Tá, de língua então E foi bem constrangedor Foi no jogo de verdade desafio também Na laje da minha casa Verdade desafio é histórico, gente Eu nunca meti ninguém Vai ter desafio Eu sempre recusava Ah, claro Porque com 9 anos Dentro da sua casa Na cama É tranquilo As escolas da vida Nossa, na escola Ah, eu preciso contar aqui pra vocês Que ela Ela E a outra melhor amiga dela Pegaram o mesmo Moleque Aí você fala Nossa, Mel O moleque deve ser o top da balada O moleque mais feio Que eu já peguei muito moleque Zoadão Mas pegar Que a melhor amiga já pegou E depois a gente se encontra Essa pessoa na vida Elas não se conheciam ainda Mas aí quando se conheceu Nossa, eu peguei e falei Nossa, eu também cheguei Mas não foi com esse tom de orgulho Foi, não sei É, eu também Não Gente, eu me arrependo de todos Eu também Eu me arrependo de todos Eu me arrependo de todos Também Eu não me arrependo não Eu queria ser bebê Sério Se eu pudesse Eu cantei Não, sabe Todas essas mulheres A gente não teria aprendido Sabe Eu achava Eu achava que eu sabia amar Eu achava que eu sabia gostar de alguém Eu achava que eu tinha um relacionamento com alguém Porque eu já namorei Namorei entre aspas Dois meninos E os dois choraram por minha causa E aí eu falei Nossa, tá O meu namorado Mas era aquele namorado assim A gente estudava na mesma sala Teve uma época A gente estudou na mesma sala Aí a gente não trocava uma palavra E aí no final da aula A gente ia pra trás da escola Dava um beijo e saia Cada um saia pra um lado E acabou O meu namorado era assim Gente, foi o meu primeiro namorado Era na mesma sala que eu É, não se falava Não se falava na sala Na aula todinha É, aí Daí eu enfim Conheci o Eduardo Aí sim É um namoro E tal É um amor Mas eu achava que eu namorava Então O meu primeiro namorado mesmo Foi o Eduardo Então, gente Que o primeiro beijo Não é um conto de fada Até você achar Pode até que ser Que vire seu namorado Que seja uma coisa Mas a gente sempre passa Por experiências na vida Então Algumas De certa forma Valem a pena Pra você conhecer a pessoa ideal E saber Que foi tudo Uma experiência Tudo um aprendizado Mas não fiquem traumatizadas Porque cada um Tem a sua experiência Cada um Cada uma A gente veio contar A nossa aqui pra vocês Foi bem constrangedora De todo mundo Eu não sei quem foi Eu acho que a minha Ainda tá suave Você A gente chorou É Força sua amizade Eu não sou amizade Então é isso Eu vou deixar o instagram delas aparecendo aqui pra vocês Tá bom Se você não é inscrito no meu canal Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Claro Se você quiser compartilhar a sua experiência Com o primeiro beijo Deixa aqui pra gente A gente vai adorar ler A gente vai ler todos os comentários de vocês Então contem pra gente Como foi o primeiro beijo de vocês Tá bom? Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau